O setor da educação foi o que mais ofereceu vagas por meio de concursos públicos em 2011. A iniciativa representa um reforço no quadro de professores e de técnicos administrativos em todo o país. A ideia do governo é abrir vagas em áreas consideradas essenciais. Depois de ser aprovado em um concurso público realizado em 2010, André foi convocado para trabalhar no Instituto Federal de Brasília. Ainda não tomou posse, mas não vê a hora de começar a ensinar no curso técnico em edificações. A gente fica um pouco ansioso, mas a gente está na fase de apresentação de documentação, de exame médico e espero em breve estar tomando posse. Entrar com a documentação, fazer a perícia médica e começar a ir para a sala de aula. Entre 2003 e 2011, a educação ganhou cerca de 100 mil novos servidores. O setor teve mais de 70% das vagas oferecidas nos concursos públicos no ano passado. Das 15.444, 10.917 foram destinadas à educação. O maior número de servidores na educação acaba refletindo na criação de novas unidades para ensino profissional e técnico. Aqui onde nós estamos será um novo campus em Brasília. Já foram investidos mais de 40 milhões de reais nas obras. A previsão é que o novo campus receba mais de 600 alunos a partir de março. Para você pensar que o país precisa desenvolver, eu acho que a educação está como uma prioridade.